Se você quer plantar uma árvore de pequeno a médio porte, que floresce lindamente e que não tenha raízes agressivas, então esse vídeo é pra você! A Bauínia Varegata é uma árvore linda e muito popular no Brasil, principalmente nas regiões sul e sudeste, mas muito provavelmente você a conhece como pata de vaca, casco de vaca ou pé de boi. Isso porque suas folhas verdes e coreáceas lembram pegadas de bovinos. Olha que incrível! E como se as folhas já não fossem maravilhosas o suficiente, a natureza caprichou ainda mais com as flores delicadas que lembram flores de orquídeas. Por esse motivo, em algumas regiões, essa árvore também é chamada de árvore de orquídeas. Com floração intensa que ocorre entre o inverno e a primavera, a pata de vaca apresenta flores grandes com 5 pétalas, sendo uma delas diferenciada, realmente lembrando a flor de orquídea. As cores das flores podem variar entre rosas, lilases ou brancas. Como a pata de vaca é uma árvore semidecidua, as folhas que enchem a copa no verão vão caindo durante o outono, mas ela não chega a ficar totalmente sem folhas. Já entre o inverno e a primavera surgem as flores, por isso nessa fase você pode fazer uma adubação rica em fósforo para estimular a floração. Aqui no canal tem um vídeo sobre os principais nutrientes que a planta precisa nas diversas etapas do seu desenvolvimento. Vou deixar aqui nos cards para você dar uma olhadinha lá depois. Depois da floração surgem as vagens, que quando maduras vão dar as sementes com as quais facilmente podemos fazer novas mudas. A pata de vaca é uma árvore de pequeno a médio porte, que pode crescer de 6 a 12 metros. Apesar de ser pouquíssima exigente de cuidados, a pata de vaca pode sofrer com o ataque de coxonilhas. Quando a muda for pequena, você pode controlar os insetos utilizando um inseticida. Uma sugestão natural é o óleo de ninho, que funciona super bem para coxonilhas. Agora, se a árvore já está grande, você pode fazer as podas de limpeza nos galhos afetados no fim do inverno. Nativa da Ásia, a pata de vaca se adaptou super bem no Brasil, e apesar de tolerar geada e frio, ela prefere o clima mais ameno ou quente. Para as regiões litorâneas, ela não é a mais indicada, já que ela não se adapta muito bem à salinidade do solo e aos ventos constantes. Existem muitos estudos sobre as propriedades medicinais dessa planta, porém, eles não se referem a esta bauínia variegata, pata de vaca que a gente encontra nas calçadas e praças. Os estudos se referem a uma outra variedade da planta, inclusive existem mais de 200 variedades de bauínias no mundo. A pata de vaca é muito utilizada no paisagismo, por ser uma árvore que possui raízes não agressivas, por isso você vê muitas delas em calçadas, parques, praças e até pequenos jardins. Ao plantar uma muda de pata de vaca, escolha um local bem iluminado, que receba ao menos 4 a 5 horas de luz solar direta. Regue com frequência até que ela enraize, e depois você pode ir espaçando as regas. Agora me conta o que você acha dessa planta. Eu gosto demais dela, inclusive ela faz parte de uma memória afetiva minha. Uma escola em que eu estudei era cercada de patas de vacas. E toda vez que eu vejo essa árvore na rua, eu lembro dessa escola. Bom, eu espero que esse conteúdo tenha te inspirado a plantar uma árvore por aí. E se quiser outras sugestões de árvores com flores, dá uma olhadinha nesse vídeo que eu vou deixar aqui nos cards, onde compartilho algumas ideias de árvores como a pata de vaca, ideais pra calçadas. Muito obrigada por assistir e até o próximo!